A roupa do comerciante foi rasgada. O homem de 49 anos é proprietário desta padaria na Barra do Jucu, em Vila Velha. Ele foi agredido com chutes e socos dentro do estabelecimento. A confusão começou depois que um grupo de rapazes entrou na padaria. Segundo o proprietário, eles tentavam furtar bebidas alcoólicas aqui do local. Os jovens foram impedidos por um funcionário, que acabou sendo agredido. O funcionário foi falar com o cara, ele foi e tentou agredir o meu funcionário. Eu fui interferir, ele foi, me deu um soco aqui no rosto e aí começou a confusão. E foi uma confusão generalizada, durou mais de 10 minutos, sendo eles que eles tinham mais de 15 pessoas envolvidas nessa confusão. Eu fui uma dessas vítimas que foi agredido, meus funcionários todos foram agredidos. A porta de aço da padaria foi quebrada. Na frente do estabelecimento ficou o rastro da confusão. Um dos funcionários foi atingido por uma latinha de cerveja perto do olho. Segundo o comerciante, depois de 10 minutos, a polícia chegou. Mesmo assim que fechamos a loja, eles foram para o lado de fora e arrombaram a porta de aço. Estarava a porta de aço toda arrombada, agora à noite. É difícil, você trabalha igual a gente trabalha, das 5 da manhã até as 9 da noite, para atender a população, chegar ainda a ser agredido, é complicado demais. De acordo com a polícia, os jovens jogaram pedras e garrafas em uma viatura do GAO. Os militares reagiram com tiros de borracha e bombas de efeito moral. O confronto aconteceu nesta praça por volta das 7 da noite. Dois suspeitos acabaram detidos e trazidos para o DPJ de Vila Velha. Os rapazes de 27 e 28 anos acabaram liberados porque não foram reconhecidos pelas vítimas. Tem pessoas que vão para brincar no carnaval, tem pessoas que vão curtir o carnaval, que eu acho bonito. Mas tem pessoas que vão para furtar, para roubar, para matar, para fazer, para extorquirir. Essa Quarta da Porca é hoje um festivo muito grande. Eu acho que é maior hoje do que a gente se refere no Brasil, com uma quarta-feira. Então eu acho que precisa de mais segurança. Os comerciantes têm que ter mais proteção. É uma agressão física a um trabalhador. Eu acho uma injustiça, porque nós estamos trabalhando, nós estamos prestando serviço a uma sociedade. Eu acho que não é justo, se não acredita, por um bando de vândalos. Até onde vamos parar?